Entrevista com o atacante Bruno Michel, Botafogo que se prepara para o duelo contra a Portuguesa neste domingo no estádio do Carindé pela semifinal, primeira partida semifinal da Copa Paulista o Bruno que vem entrando no decorrer dos jogos e ajudado o Botafogo nesta campanha semifinalista da Copa Paulista Bruno, você tem entrado bem nas partidas, acredita que está na hora de ser titular? Ou acha que pode render mais entrando durante o jogo? Bom dia, sim claro, acho que todo jogador de futebol quer ser titular, mas respeito muito a palavra de Samuel que os atacantes estão no bom momento, como eu, então é ter tranquilidade, pézinho no chão que quando tiver oportunidade de titular pode ter certeza que vai ter muita H e determinação A outra pergunta Bruno para você, quem é o favorito desse duelo entre Botafogo e Portuguesa? Como eu falo, é um jogo difícil, um jogo de mata-mata, mas a gente está bem focado, o grupo está bem motivado para poder classificar e ter acesso à Copa do Brasil e também ser campeão A outra pergunta Bruno, você é um dos jogadores que tem contrato para a próxima temporada, até o final de 2022 e a cobrança sobre você é pelo fato de não ser titular absoluto em uma competição que tem jogadores com nível mais baixo você se sente pressionado pelo fato de não ser titular? Entende que chegou a hora de ser titular absoluto do Botafogo? Sim, claro, é como eu disse na pergunta passada, todos querem ser titular, todos querem ajudar o Botafogo mas eu estou bem focado, estou tranquilo, acho que quando me colocar titular eu vou dar a minha vida para poder ajudar o Botafogo A última pergunta Bruno, o Samuel te explicou porque você não tem ganhado chances para sair jogando como titular faz parte da estratégia guardar você para o segundo tempo, para usar sua velocidade contra marcadores mais cansados você aceita o rótulo de talismã? Sim, claro, é, conversei com o Samuel, acho que antes eu era muito preso, acho que tinha muito foco de marcar hoje o Samuel me dá essa liberdade de poder jogar, de lidar, de poder finalizar, de ajudar os companheiros então acho que estou muito feliz de estar vivendo esse momento, acho que posso crescer mais como jogador e estou muito feliz Música